Jogo rápido! Você já notou que a sua sessão do Reaper, aqui embaixo, tem um menu global? Deixa eu te dizer pra que ele serve. Basicamente, é meio que óbvio, né? Tudo que você mexer aqui vai afetar, você adivinhou, a sessão inteira. Então, eu vou clicar aqui no global e você tá vendo que ele começa com essa marcação aqui. No Global Override, Set Automation Mode Per Track. Significa que não tem nada afetando a mix inteira, as automações de cada canal são ajustadas pela automação da própria track. Beleza! Notem que eu tenho quatro envelopes de volume aqui. Um embaixo da bateria, um embaixo do violão, um embaixo do solo e um embaixo das vozes. Quando eu seleciono essa segunda opção aqui, Bypass All Envelopes, eu consigo fazer com que qualquer automação que eu fiz não esteja no momento funcionando. Porque ó, ficou em cinza, tá bypassado e o global aqui tá vermelho. Então, se eu clico aqui mais uma vez e coloco, volto pra No Global Override, todas as automações voltam a funcionar e aí deixa de ficar vermelho. Tem mais opções. Você pode fazer com que ele mostre ou não mostre todos os envelopes ativos. Quando eu desmarco isso aqui, pode notar que todas as automações que tinham aqui sumiram. E aí eu tenho que mais uma vez vir aqui ó, Show All Active Track Envelopes. E eles voltam a aparecer. Eu gosto tanto dessa ação de mostrar ou ocultar todos os envelopes ativos, que eu já fiz uma tecla de atalho, Ctrl Shift E. Pra você fazer é muito simples. Você vai aqui no menu internacional das ações, certo? E o nome da ação é essa aqui ó. Envelope. Toggle Show All Active Envelopes for All Track. Então, quando você acha essa ação, clique em ADD e coloque a tecla de detalhe que você quiser. Você vai ter acesso a esconder ou mostrar todos os envelopes ativos. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos modos de automação de cada canal. Note que cada um tá com um modo diferente. Esse aqui tá meio que no original, Trim Read. Esse aqui já tá no modo de automação Write. Esse aqui Trim Read. Esse aqui Touch. E esse aqui Letch. Pois é. Você no menu global, se quiser, pode forçar todas as tracks, temporariamente, a terem um modo específico de automação. Se eu clico aqui no Trim Read, por exemplo, todos ficam aqui no Trim Read. Ou se eu clico aqui no Touch, todos vão para o Touch. E quando eu volto aqui pro No Global Override, cada um fica com o seu próprio modo de automação. Ah, mas eu não sei o que são os modos de automação Trim, Read, Touch. Que danado é isso? Eu já tenho um videozinho explicando pra você. É só clicar acima à direita nesse link que acabou de aparecer. E basicamente é pra isso que serve o menu global do Reaper. Canal Reaper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor dó do mundo.